É mais ou menos assim, ó Quem sabe dançar, o momento é agora Tira o pé, tira o pé Quero ver agora quem é que sabe dançar isso aqui Essa é boa de vai, vai, vai Tira o pé, tira o pé Vai, 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 vai Um dia vai Logo a noite vem Eu aqui sozinho Longe do meu bem É mais ou menos assim, ó Quem sabe dançar, o momento é agora Tira o pé, tira o pé Quero ver agora quem é que sabe dançar isso aqui Essa é boa de vai, vai, vai Tira o pé, tira o pé Vai, 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 vai Um dia vai Logo a noite vem Eu aqui sozinho Longe do meu bem